Eu, Dudu, amo. Ai, gente, é bom demais, né? Natal. Quem não ama Natal? Todo mundo quer celebrar, né? Com a família, com os amigos. E nada melhor, fala a verdade, do que receber todos os entes queridos de uma maneira bem carinhosa, né? Não é isso que a gente quer? Por isso, olha, nós vamos dar agora várias ideias de mesas para a ceia de Natalina. Olha, tem propostas para todos os estilos. É pra você fazer bonito nesse Natal. Vilma, aqui a gente tem um exemplo de mesa natalina com um estilo mais tradicional, né? Isso, o predominante vermelho com a chegada do Papai Noel. Nós começamos a montar por a passadeira que foi utilizada para demarcar o lugar das pessoas. E aí, logo em seguida, a gente vem com o lugar americano. Esse lugar americano, ele vai de acordo com a tonalidade que você vai montar a sua mesa. Nesse caso, colocamos um tom neutro para ele poder ficar mais harmônico com o vermelho. Logo em seguida, nós vamos colocando o nosso suplá. E logo em seguida, a gente coloca o nosso prato raso diante da proposta que você vai fazer o seu jantar. Mas você pode também acrescentar um prato para a utilização da salada. Pode utilizar um prato junto com o prato da salada. Utilizar um prato fundo diante do teu jantar. Então, se o seu jantar vai ter algo mais cremoso, então você utiliza o prato fundo. Pode decorar também com velas, papai noel. Você pode utilizar velas, cestarias. Pode utilizar muito de hastes. As hastes, elas são muito bem-vindas para esse momento natalino. Porque essa haste, ela vai fazer com que haja um toque especial na sua mesa. E essa haste, ela pode ser de cores diversas. E as velas, porque as velas, elas podem ser aromáticas para trazer aquela sensação familiar. E também podem ser velas neutras, utilizando de caçais. E pode utilizar, inclusive, taças na parte inferior da taça. Você pode utilizar ela como apoio do caçal. Segunda opção de mesa natalina, temos aqui um estilo candy color, né, Vilma? Isso. Esse é um estilo mais romântico. É um estilo que, ele é moderno, claro. Mas também para aquela pessoa mais romântica. Para aquela pessoa que vai utilizar de tons pastéis, dentro da sua decoração, fazendo essa composição que traz o aconchego, que traz o abraço, que traz a delicadeza como principal harmônico do ambiente. E aí, nessa mesa, ela também vai com as composições do lugar americano, do suplá, dos pratos rasos e sobremesa, essa proposta, utilizando de dois guardanapos de tonalidades também neutras, assim como a argola do guardanapo. E, nesse caso, as bebidas ofertadas são vinho, água e, novamente, aquele espumante que vai celebrar e fechar com chave de ouro a sua ceia natalina. Nesta opção, nós vamos ofertar e vamos celebrar a junção do dourado com o branco. Uma cor preferida, o dourado, bastante aceita no Natal. E aí, com isso, você vai novamente utilizar destes mesmos adereços. Uma proposta que é muito interessante são justamente essas hastes com bastante glitter, porque essas hastes, elas trazem justamente essa alegria. E uma proposta interessante é você utilizar de pequenos adereços, como essa, no caso, essas bolas, em formato de flor, dourada também, com glitter, com a taça emborcada. E aí, essa taça, você traz um pequeno mimo, um mimo para a sua visita, um adereço natalino, que ele também é utilizado nas festas de Réveillon, nas festas de final de ano, trazendo novamente essa celebração, a esperança de um novo momento, a esperança de coisas novas, boas energias, e junto com as pessoas que nós amamos, aí faz um momento único, um momento esplêndido. Que lindo, né? Adorei as dicas. E Natal é isso, Natal é uma época tão gostosa, né? Deixa eu falar uma coisa, tô tão feliz, porque, ó, sexta-feira, meu maridão e minha filha chegam aqui para fazer aí um Natal bem gostoso, para passar o Natal comigo, então, sexta-feira, a loura aqui vai estar, ó, radiante! Nessa expectativa aí, a família chegando, é bom demais. O que a gente quer para o Natal? É isso, é família, é Anoel. O mais importante para o Natal é estar junto da família.